Chegada do verão, férias escolares, feriados de final e de começo de ano. Tudo isso contribui para um aumento do número de pessoas em piscinas, lagoas, cachoeiras e represas. Porém, é necessário um cuidado para as pessoas que frequentam esses locais, já que nessa época do ano o número de afogamentos aumenta em quase 30%, segundo dados do Corpo de Bombeiros. A gente pede para o pessoal bastante cautela ao frequentar piscinas, cachoeiras, mananciais de águas diversas. Não consumir bebida alcoólica ou se consumir com moderação, frequentar esses locais, ter bastante cuidado com crianças. E um local que não conheça, ter mais cautela ainda com a situação de saltos, porque ela vai lá, vai saltando a cachoeira e pode ocasionar uma lesão, uma lesão que pode deixar a pessoa paraplégica, pode deixar a pessoa ter uma lesão fatal. E a gente pede bastante cuidado nesse sentido. Dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a Sobrasas, são alarmantes. A cada 92 minutos, um brasileiro morre afogado. 52% das mortes estão na faixa de 1 a 9 anos de idade e ocorrem em piscinas e são registradas em residências. 70% dos óbitos são registrados em rios e represas. 44% ocorrem no verão, de dezembro a março. E mais de 90% das mortes acontecem por ignorar os riscos, não respeitar os limites e desconhecer como agir. Uma situação não é fácil. Então a gente pede que, num local mais profundo, um local que não seja de fácil acesso, não tente salvar. Mas o que a pessoa pode fazer? Tentar pegar um objeto que diminua em curto espaço para puxar a pessoa ou então mandar algo que a pessoa possa flutuar. Porque a pessoa ter um contato direto, quem está afogando vai estar bastante apavorado. Pode ser que agarre aquela pessoa e, ao invés de uma vítima, vai virar duas vítimas. No Brasil, os afogamentos são a segunda maior causa de morte e a sétima de hospitalização por motivos acidentais entre crianças de 0 a 14 anos, dados da ONG Criança Segura. Com relação aos adultos, a maior incidência de mortes por afogamentos está associada à ingestão de bebida alcoólica. Principalmente agora que é férias, escolar, tem criança todo dia, o dia inteiro. Então é muito importante que as mães fiquem perto, porque a gente está aqui para ajudar. Mas quando o clube está cheio, a gente infelizmente não consegue ver tudo o que acontece. Então é sempre importante, a mãe está perto. Então são coisas que acontecem, mas estamos aí para prevenir. A gente tem mais problema com essas coisas. Às vezes o pessoal passa um pouquinho da conta na bebida, que é até incompreensível, fim de semana, lugar gostoso. Então a gente tem muito problema com isso, com bebida. Tanto que a gente proíbe de beber na beira da piscina, já para não cair, bater a cabeça, essas coisas assim. Então assim, são detalhes que a gente tem que cobrar, porque assim, numa bobeira acontece alguma coisa grave. O tenente do Corpo de Bombeiros ressalta que caso você presencie o afogamento, o primeiro passo é acionar as autoridades. O Corpo de Bombeiros no telefone 93, o SAMU no telefone 92, para passar o que está acontecendo. para a gente passar as orientações mais rápidas, para, se necessário, a pessoa fazer alguma intervenção no local, até a chegada da viatura. As imagens são de Márcio Pinto, Pedro Magalhães, para o plantão. Artipel, na palma da sua mão. Compre pelo site www.artipel.com.br www.artipel.com.br